A Unitel lançou no dia 11 de março, na província do Ambo, o serviço NetCasa 5G, contribuindo desta forma para a inclusão digital do país. Depois de já ter feito o lançamento em Luanda e Benguela, agora os clientes residentes em zonas com cobertura 5G na província do Ambo podem aderir aos planos de internet ilimitado com velocidade entre 25 a 200 MBPs e beneficiar de uma oferta exclusiva de planos para o telemóvel, planos mais 7 dias para as famílias. A adesão ao serviço NetCasa 5G é feita numa das lojas Unitel, o Ambo. As populações da comuna de Tanduzinze, a 109 km da capital da província de Cabinda, já têm o sinal 3G da Unitel para facilitar as comunicações a partir da localidade. A extensão do sinal em Tanduzinze aconteceu no mês de fevereiro do correntano, depois da Unitel tê-lo feito em outras 12 localidades da província.